Eu acho que vai chover É, vou ter que ir aqui mesmo, não vai dar certo não Eu ia tirar uma cópia da chave lá embaixo na Duque de Caxias Mas aqui não vai dar certo não Caramba, viu? Vamos fazer uma cópia Para não ter que ficar pegando chave com os caras direto Sei não, olha, vai chover hoje de novo Peguei a chave? Peguei, né? E lá acho que eu peguei, vai Será que eu peguei? Bom, tinha que estar com ela, né? Como que eu vou fazer uma cópia da chave sem a chave? Está aqui Está aqui em uma pocket The key é uma pocket The key é uma pocket E hoje lá em casa ainda vou ter que fazer um trampo de pedreiro Vou ter que cortar um Vou ter que cortar uma parede lá para trocar um negócio lá em casa Uno registro El chuveiro El banho É banho, o que fala? Não banho, é banheiro, né? Banho é banheiro Nossa, hoje em dia o pessoal novo tatuado já, né? Será que eles não tinham que esperar um pouco mais não? Vai que arrepende, né? Sei lá, viu? Tomara que ele já esteja aberto O chaveiro Onde eu estou me dirigindo Ah, está aberto, sim Está aberto, sim Não tem ninguém tão perto de mim Eu posso dar certo aqui E entrar na carçada do chaveiro Olha, o carro vem que vem rasgando Mas eu dei seta, hein? Chave cópia Chave cópia Chave cópia Chave cópia Ih, está fechado? Está aberto Está escrito que está aberto Se eu soubesse que era tão rápido Assim eu não tinha nem desligado a câmera Mas Já era Dezão Nós vou ter que ir Bom, tem que descer, né? Ir montado Já encosta um carro de polícia Já falei Eita, o que você está fazendo montado nessa moto, filho? Na carçada? Eu falei Não, só guarda Desculpa É que eu estava coisado Você vai ficar coisado agora Que eu vou te dar uma multa Se não é passo aqui Vamos passar lá atrás Vai, para não dar trabalho Vamos passar aqui Ninguém me ama Não, só guarda Eu nem vou entrar agora Só vou Entregar a chave pro Ian e vou cair na marva Eu acho que Bom Eu não sei se meu telefone vai gravar tudo esse tempo Pra onde eu vou Porque Ele tá com pouca bateria E o que que acontece? Seta agora, querido Ele tá com pouca bateria E hoje eu vou por um lugar diferente Tenho que fazer umas gambiarra Pra chegar lá, mas vai dar certo Ó, senti uns pingos já nos braços, hein Ninguém me ame-se E a minha moto não pode ver água Ela não pode sentir o cheiro O aroma da água Morreu Aí tá vendo, eu falei, eu falei água, ela morreu Imagina se moiar Aí já era Eu vou ver se eu consigo ir pra um lugar mais É, não vai ser mais perto não, viu Mas eu não sei Pelo menos acho que eu não vou moiar, hein Eu não ia entrar não Não, não vou entrar não, mano Pra entregar a chave já era Só entregar só, não vou entrar não Já fiz a cópia aqui, ó Pertinho, dezão ali É dezão É, eu vou nessa mesmo Falou, Ian Bom trabalho, hein Eu posso moiar a minha moto não Tem como moiar eu e ela não? Não tem, né Então fazer o que? Seta agora e no verde nós vai Já tá verde Ela tá lerdo, mas tá verde Vai, gente Eu não posso moiar Vocês estão de carro Olha o sol ardendo Ih, olha lá Ela vai querer receber eu Deixa eu ver Não, ela tá ali, hein Ah Se eu fosse naquele buraco ali, ó Dá, mas tem chuva lá e tem chuva lá E pra onde o Godi vai? O Godi vai pra lá Deixa eu ver se por onde eu vou Tem algum lugar pra eu parar e me esconder Não, não tem não Ah, não tá No verde nós vai, hein Já era, filho É, e ela chegou O Godi voltou novamente É pra cá que eu vou, né Então tem que migrar na rua de trás Na rua de trás eu viro na direita e passo aqui de novo Vamos lá, filhote Vamos Vamos, neném Caminhãozão Quer ir Ei, caramba, viu Dava pra você ter ido, caminhão Ah, Cebuzo Tinha outro caminhão na frente dele Agora mó é mesmo E se cair um pingo na tela Na lente da Ah lá, já caiu Caiu um pingo na lente da câmera O que que acontece? Ela fica focando no pingo e já era O pingo fica focado E o resto fica desfocado Aí já Dá certo agora Tá dando certo já agora, hein Ah, não dá não Pensei num negócio aqui, mas não dá certo não Os motoqueiros ficam tudo No verde nós vai Tá tudo apavorado no tempo de chuva Os motociclistas também É aqui que nós vira de novo? É Ó, falar nisso Eu vou ter que ir lá nos caras, hein Da Box 3 lá E me perguntar Fih, você falou assim Que a minha moto não pode molhar, né A eletrofonte aí Mas se eu tomar chuva, como é que eu faço? Como é que eu faço se eu tomar chuva? Aí complica, né Olha a laranja A azul laranja vai gostar de tomar chuva Eu não Que dia ainda vou entrar numa loja assim Escolher um carro e comprar um carro Eu já fiz isso Mas o meu era usado Era não, é, né E aí, você vai reto, filho Eu não posso desviar de você pelo lado de lá Tem que esperar você abrir uma brechinha pra mim Ficar cheirando essa fumaça do caramba aí também Não vai dar certo, não Ficado aqui, ó Pô, o escapamento tinha que ser do lado de cá, né Porque aí eu podia ficar do lado que o cara vai me ver, ó Vou ficar do lado da fumaça Eu não Bom, esse trajeto que eu vou fazer agora Vocês conhecem já, né Mas faz muito tempo que eu não passo por aqui Que é Onde a Miss Bolinha trabalha É mais ou menos o trajeto que eu faço Quando eu venho a pé pra rádio É, quando eu venho Quando eu vou embora a pé Da rádio pra casa Eu vou por esse trajeto aqui, ó É que é apenas pra fazer vídeo, né Fazer um vídeo a pé O vídeo vai ficar com uma hora aí, cacetado Pelo menos eu entrei num... Pelo menos eu entrei num buraco atemporal aqui Que a chuva não vai me afetar, eu acho Bom, aqui vem carro de todo lado, né Quando não tem flechinha, é embaçado Eu não sei Você passa na frente dessas casas Que é a República Onde o pessoal estuda e mora O pessoal que estuda mora Você só vê litro de bebida na lixeira Não dá pra entender esse povo, né Ai, meu Deus A chuva tá lá em casa Ó, chuva, sai daí Sai daí que eu tô indo pra aí, hein Por favor Não cabe... Não há espaço pra nós dois Ai, não Ela passou aqui, hein Olha o McDonald's ali, ó Parece que tá fechado Ah, não, tá aberto Esse pedacinho aqui vocês conhecem, né É que eu viro aqui, ó Da esquerda e vou pra rádio Ali embaixo é a Nações Unidas A gente vai pegar um pedacinho dela depois Pare, gore Vem gente da esquerda Cuidado, hein É nóis Bom, essa daqui sobe Vem gente da direita pra cima, hein Cuidado, gore Querido Dá certo Cuidado, dono Não vou espirrar lama na senhora sem querer, hein Não é porque eu quero, não É porque não tem jeito Nós estamos no seta Vira pra direita Vamos pegar uma bandida aqui Bandida não Uma marginal É marginal? Fala quando a rua é do lado É lateral com alguma rua interessante Não vem ninguém Agora, pode ir Seta pra esquerda Que nós vamos entrar na Nações Eu não gosto de abrir umas breves Porque eu tenho que pular de lá Eu só vou a hora que der pra eu ir Não morre, querida Já já não chega em casa Eu cubro você Pode ficar sossegado É preciso pular de lá A hora que eu for pular de lá O sinal fecha Preciso saber pra onde que essa chuva tá indo Passando desse verde aqui Lá fica A hora que aqui fica vermelho Lá fica verde Deixa eu ver se tá cheio De não, não tá ainda não Certa agora, querido Esse negrão Esse negrão é coisado, viu O sinal tá vermelho E tá chovendo, hein E vem água Aquela lá já esparramou já A maleta com o grosso o negócio Olha o helicóptero da polícia Vocês não vão ver Daí que tá muito pequeno lá Escondeu atrás do prédio Ema, e aí sinal demorado Olha o McDonald's ali embaixo Lá, lá, lá Essa daqui é a Nações Eu tenho que ficar Não É, eu tenho que falar Nessas horas que a moto tá parada E ficar quieta A hora que tá correndo, né É assim que funciona, né Não sei Mas eu acho que deu problema No sinal Porque, e aí passarinho Tá fazendo um coisa, hein Demorou, hein, gente É nóis Pode ir, gente Eu deixo Se vocês quiserem ir Pode ir, fica à vontade Tomara que nós conseguimos abrir um espaço Tempo aí E aí, o que aconteceu? Será? Ah, não Nossa, olha onde a manhã para Falta descer Eu não sei Tem umas pessoas que falam Os negócios no trânsito Que não dá pra entender, né Tudo bem Você tem que parar Mas para no lugar Onde se fosse Estaciona o carro Para descer Mas não É parar no lugar Que não pode Na frente do portão Na frente do negócio Aí não pode estacionar Ah, e tem gente Que acha que tem preguiça De dar dez passos Para chegar no lugar Vai entender, viu Esse povo É, gente Eu estou indo para dentro Do grosso do negócio mesmo Olha, pegou Olha, nem eu ir no sinal Mas está verde Cuidado Eu estou esperando aqui Maquinando Se tem algum lugar Que dá para me esconder Se começar a chover Legal Eu não sei se está gravando Porque a bateria estava pouca Mas memória tem Não está dando seta, fi Cuidado A moto também não Tem que esperar Eu não sei, viu Todas as Kawasaki Que eu já vi na vida Tudo verde Não tem nenhuma madura Você já viu alguma Kawasaki madura? Tudo verde E os caras compram verde mesmo Verde deve ser gostosa, né Porque O cara compra no verde Nós vai Falar em verde Verde é da hora Falar em verde No verde nós vai Mas a Kawasaki verde Será que não existe Outra coisa De Kawasaki ninja? E aí Honda É, aqui não dá para entrar não Porque o cara está muito pertinho aqui E eu estou indo Para a chuva Vamos gente Olha a água Querendo descer Vai virar e não está dando seta Olha lá Está vendo? Para o trânsito Fica uma vagareza do caramba Vai pensar Será que eu viro aqui? Será que eu não viro? Não dá seta nem nada Esse aqui pelo menos está dando seta O duro Que pelo desenho do céu Eu estou indo justo para o lugar Que a chuva se desenha Talvez não esteja chovendo Ah, está longe Dá tempo, hein Será? Durece a paração do caramba Eu viro aqui Ou eu vou reto, hein Ai, caramba Eu não sei agora Eu vou reto, vai Não, lá embaixo Eu vou ter que voltar Eu vou ter que ir aqui Por esse novo caminho Só faltava não estar gravando Dá Não, ela não chegou em casa ainda não Vamos ver se eu consigo chegar primeiro que ela Eu acho que ela está com pressa, hein Ih, aí, filho Tinha que estar dando seta, sabia? Mesmo que está uma coisada Eu tenho um problema com seta Que eu falo a verdade Dá para você ir, hein Vai E ela vem que vem bonita ali, hein Mas vai dar tempo, se Deus quiser O problema não é eu O problema é as coisas que eu tenho aqui para mohar Ah, não vai dar não, hein Ixi Eu acho que vai dar, hein Vamos ver, não Eu tenho a posse que dá ou que não dá Não vale correr o vídeo para o final para ver, hein Se estiver gravando, claro Não facilitar a vida do cara, né Tem gente que não facilita, não Tu não pode chegar virando, né É complicado O carro estava bem aqui, ó Outro dia Uma escuridão do caramba O carro ali parado Com o cara dentro Sei lá, estava só o cara também Eu só vi o cara Calma, moleque Estou indo, hein Não está dando seta Eu vou Pelo menos passou reto Ó, ó, ó Bem carcado na subida Olha o vento Esperar, né Porque não dá para saber se o carro está doido Vai saber se o cara sabe dirigir ou não Vai dar tempo, hein, galera Vai ter que gostar Tem que ficar um pouquinho também Vai olhar no retrófizor antes de virar, né Se não, enfim Já era Vai dar um Sambades É dois palitos Agora achar a chave Antes da chuva Abri o portão Antes da chuva Cadê a capa? Tá ali E quem disse que ele vai parar? Vai, parou Não, 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 não Portão, querido Aí eu vou ter que fazer um negócio, desenvolver um negócio pra pôr ali Pra esse portão parar, viu? Porque esse portão é coisado Fica aí, ceboso Dá tempo? Dá tempo? Dá Olha lá Por que que não trancou? Ah, por causa do negocinho Vou pegar esse daqui Eu vou ter que desenvolver um negócio ali depois, hein? Toda vez que eu for sair, pra prender o portão Não só nesse, do lado, do outro lado também Fecha A chave, já cansei de esquecer essa chave aqui no portão, né? Pôr um monte de coisa aqui nesse negócio Pra isso ficar legal, hein? É, eu não preciso comprar uma capa por enquanto Tem coisa que tem uma lona bitelona aqui, ó Vamos cobrir, né? Pôr moiar? Vamos cobrir Vamos pôr o lado feio pra baixo Se o helicóptero da polícia passar, pelo menos vai ver que a moto tá coberta com um plástico bonito Olha lá Olha os trovão Moriar não vai não, hein? Quero ver Já era Olha 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 E aí